Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu te contar. Eu tava vindo para Gramado e Canela com o Pietro Luiz de carro para poder fazer vendas dos laços, né? Aqui tem um potencial grande, né? De compra e venda. E tudo tranquilo, né? Saí de casa bem cedo e no meio da estrada eu não filmei muita coisa porque eu não estava me sentindo bem. O que acontece? Eu ia embora, retornar, cheguei bem cedo, né? Saí bem cedo, eu ia retornar cedo, né? Para não pegar a neblina, não pegar a escuridão, até porque o Porto Sol no Brasil está sendo cedo por causa do inverno. Só que eu comecei a não passar bem, meio febril, né? Tipo aquele negócio que o Luiz teve, a dor no estômago ali, mesma coisa. Então o que acontece? Quando chegou, eu não tive condições mais de força para voltar. Então quando chegou por volta da tarde, né? Do meio da tarde, eu decidi que não dava mais para mim. Eu peguei, parei o carro aqui num hotel e numa pousada. A gente tá aqui no quarto do hotel. Mostra aí, dá um loop aí, Pietro. Rapidinho, só joga para lá. E a gente, eu peguei esse hotel para poder descansar, para eu poder tomar os remédios, né? Que eu já tinha trago, incrível que pareça, né? Trouxe novalgina, buscopan, carvão ativado, várias coisas. Então, e é isso, né? Aí a gente tá aqui e amanhã de manhã eu vou embora, né? Amanhã eu vou até falar com o rapaz, né? Da recepção. Se eu filmando aqui um pouquinho, né? A pousada, ele consegue me dar um desconto, né? Porque basicamente foi elas por elas, né? O que eu vou gastar, ganhar, gastar, então aquilo. Mas isso não importa. O que importa é ficar bem. E a gente acabou curtindo, curtindo entre aspas. Eles estão bem felizes, né? Como dizem os gaúchos, parceiros, alegres, para estar no hotel aqui. Porque eu não tive condições, eu não ia me arriscar de dirigir na volta, né? Então, eu prefiro realmente ficar aqui, porque a vida é a segurança deles e a minha é muito maior. Então, são quase duas horas de estrada, não tem nada de perigoso. Mas é uma descida de serra, tá? O pessoal não tá bem, então eu prefiro descansar. Eu tive muita dor, febril, então eu prefiro ficar descansando. Eu tive uns calafrios e agora melhorei, então é isso. Tomando as coisas, novalgina e tal, biscopano, comendo uns negocinhos assim, pãozinho que eu trouxe e pronto. E é isso. Então, a gente vai... amanhã eu sigo de volta, né? Eu cheguei a passar antes em Canela, inclusive eu gravei um vídeo, tá até no Store. Eu ainda tava bem, de manhã, no Cinema 4D ali, pra eles verem, né? Num parque, porque eu tava ali perto e eu tava em Canela. Então, consegui fazer isso, mas depois eu não tive mais condições. Quando eu tava voltando de Canela pra Gramado, eu decidi que realmente eu tava muito mal. Então, eu decidi parar. Onde eu parei, eu falei, não, eu vou parar aqui em Gramado, que é mais... que eu conheço um pouco mais do que Canela. E, na verdade, foi a minha primeira vez em Canela, e aí eu conheço mais Gramado. Eu preferi ficar aqui. Então, é isso. Deus abençoe vocês, olhem pela gente. Amanhã eu tô seguindo, depois eu gravo, depois eu faço outro... Mostro um vídeo lá do Cinema 3D, os caras doidinhos. É muito rápido, né? O cinema é... Você vai dizer, ah, você gastou duas horas dentro do filme. O filme leva 10 minutos. 10 minutos, começa e acaba. Então, as sessões são muito rápidas, né? É um filme de desenho infantil. Mas é isso. Deus abençoe vocês. Olhem por mim. Eu tô mal, tô com dor. Não vou em médico, porque eu acho que não há necessidade. Tô vendo que é daqui. E eu com eles dois não dá pra entrar em hospital. Mas vai dar tudo certo. Tomando carvão ativado e outras coisas que eu trouxe, eu vou eliminar isso aí. E amanhã eu tento seguir viagem pra retornar pra casa. O que eu fiz, fiz. O que eu não fiz, não vou fazer mais, entendeu? Porque eu ia atuar amanhã, mas não dá. Infelizmente, não dá pra atuar nos pontos que eu não fui, que eu tinha na Mega Lassos. Pra poder atuar, não vou conseguir. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.